...dar fatos e não de dizer às pessoas o que pensar. Nós estamos meio atrasados. O Dr. Chapman deverá falar do clube de mulheres de Briwood em menos de duas horas. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Dr. Chapman. Muito obrigado, como é gentil? Ei, um momentinho, por favor. Ei, por que a pressa? Ah, a Debbie não levou a Miriam. Calma, ela não vai morrer de fome. Eu não sei, tem certeza que dele? Olha lá, ela já sou. Frank, eu acho que eu vou chegar mais tarde esta noite. Eu vou dar uma ajuda na aula de enfermagem. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Perfeitamente. Deverá chegar mais tarde hoje à aula de enfermagem. Vai ser um outro dia daquele, Sarah. Vamos ficar em casa esta noite. E quando saímos de casa? É uma bela casa. Eu gosto dela. O que há de errado nisso?